Música Meu bom amigo vamos resolver sem diga Da vida dela um de nós tem que sair Você a ama eu a quero loucamente Somente ela é quem pode decidir Com o coração não há lugar pra dois amores E não sabemos qual de nós dois é o preferido Somos rivais com a mesma esperança Nessa disputa um de nós será vencido Música 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 Vou protestar contra você Meu caro amigo Essa demanda ao chegar ao seu final Fará de nós De bons amigos Inimigos Música 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 Música